MÚSICA 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 É, Isar, conforme o prometido, o curral pesado Nessa primeira montaria Já deu mostra Como entra na roda Com essa velocidade Exige muita força do competidor Infelizmente não deu, Isar É verdade, esse é o tripolar Ligeiro e certeiro MÚSICA MÚSICA Malu do céu, ele achou o pulo, vocês vão ver, olha que o fascinante volta pra dentro dos pretos, bem devagar ali, ele entra agora, olha como ele acha o pulo, e mesmo assim, eu acho que ele ficou olhando pro preto ali, é a autopreservação, olha como é que ele encaixa naquela perna direita, ele chuta, e é que tá muito rápido, não dá pra você ver, mas que pancada que esse tordeu continua. Isar, vamos prestar atenção, parece que tava fácil, tava ganha, olha o pulo que esse animal deu após o quarto, quinto segundos aí, Isar. É, e o Mamute falou pra ele, vai pra esquerda, vai pra esquerda, e foi pra esquerda, mas ali ó, cê viu, agora dá pra você ver o que o Cacá tava falando, observe o acento dele, tá coladinho, nesse momento aqui ó, olha que ele joga, olha como que o touro repica, viu, e ele tira, precisa aí o Brasil Rural TV mostrando pra gente. É, tá aí ó, outro touro fazendo o nome do Paulo Emílio, nessa junção também, esse touro, essa semana passada ele já mostrou pra que vem, e é genética, eu estive lá no Paulo Emílio, ele tá trabalhando muita genética, Cacá, e o 30 tá dando resultado, ó o que que esse agressor já fez aí. Abriu a ponteira, magnata, você pegou no joelho, magnata, todo duro da Califórnia. Olha Danielzinho, eu sei que cê tá descontente, mas você falou ainda hoje, ó, cê tava contente de tá aqui, ó, de tá voltando bem, tá voltando forte, você é um campeão, ó, agora esse magnata vai ser sem educação, assim, lá na Rondônia, tá, Maria? Aí o Daniel não tá 100% em suas condições físicas, né, na Rod near PBR, ele levou uma estrupiada aí, mas é um talento, faz, magnata. Continuem, Victor. Touro Café, Corrigi, pra mim, que da Turana, touro Café, touro Café, ai ai ai. É, mais. Uma coisa que eu tô prestando atenção, vou ter reparo, a maioria dos competidores são canhotes, mas olha essa saída do café. É verdade, esse é o café que o Adriano Duval não vende lá no Shopping, você vê a movimentação do touro, o menino pende pra lateral, perde a corda, foi tudo embora, como a pena, ele que é de Lagoa Formosa e o café é do condomínio CSB. Adietou, balançou a cabeça, pediu a portão, dei gol exercise, ele não ficou, não bateu na porteira, ainda bem que nós temos 450 câmeras do Brasile Rural TV, vamos ver se a reclamação dele procede, se bateu bem devagar, com a saída dele, se o touro bateu. É, ele tava com a outra porteira ali. É, não sei se no Tinho podia fazer o de sorteio, porque eu não vi. É, eu tô quase errada, depois a mão no corteiro. E é isso, e precisar dos juízes assistirem. Pessoal, eu vou com o boi. Uma recolhação tomada. Os juízes entenderem que o doutor vai ser o chefe do bolo do João Paulo. É isso aí. Paulo Emílio, vale do sertão, abrindo, decolando. É a disputa final, ó que boizão complicado. Na contramão, votando, acompanhando o bolo. E agora Minas Gerais tá levando, só falta o re-ride do Alan, do Toro, lá do Espírito Santo. E a nota do Vinicinho, atenção, Brasil Rural TV, se for possível, colocar lá pra gente. Acho que foi 85 a nota do Vinicinho, né? 85, 50. E o Alan tem que bater essa nota, se não acontecer. O Vinicinho é o campeão, o Mineiro é campeão de barreira. E a mão na contramão, voltando, voltando, voltando. Controlo agora. Aie, ai, ai, ai Aie, ai, ai Aie, ai, ai, ai Aie E estava lá, a felicidade dele Eu falei que o Almeir ia falar Vorta, volta E ele falou Aliás não, ele gritou Porque a final é sua Vinicius A primeira multada que teve nota Olha como ele vai saindo da corda Nesse momento, que o tomei muito pesado Que o locutor tenta avisar Vorta aie, meu amigo, que é dois pulos a mais que você conseguiu. Nesse momento aí, Cacau, olha como que a razão vale mais do que até a emoção, né? Aliás, a emoção... Eu vi isso pedindo fora. Você viu o animal quase que deu uma pedida pro lado, achei que ia sair. Agora, olha a passada do salvo a vida, dos anjos da arena. Outra curiosidade, dos 10, nós temos 4 mineiros, 3 paulistas, 1 goiano, 1 sul matogrossense e 1 matogrossense. Nota 86,50. Jogando pra ser acompanhado, depois um matogrossense pra dar mão, jogando, vai cair agora o campeão de matogross, que até a emoção, o Alandes, que velocidade do Marroca, hein? É... Agora vamos ver a frieza do juiz, ó, e ele quase derrubou o Alão, ela é firme, ó, como é que ele chuta com o joelho de dentro e entrou na roda com o touro. Foi rapidez, faltou um pouquinho de kick, mas foi muito rápido esse touro. Agora, o problema é dos juízes e de você em casa, pra dar nota. Vamos ver, vamos aguardar. Vamos aguardar os números. Tá aí, ó, 85,75 é o grande campeão Alandes Souza. Ele é o campeão simplesmente o menor Alandes Souza. Música E aí, ó... Não é o grande ganheten e aí, ó... o tandem e aí, ó... Então, qual é o grande ganhão, E aí, ó... E aí... E aí, ó,